São Paulo está em sintonia com outras cidades do mundo quando o assunto é mobilidade. Há duas semanas, num domingo, Paris abriu as suas principais avenidas só para bicicletas e pedestres. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, um novo plano de mobilidade prioriza ciclistas e pedestres. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, fala sobre a experiência de outras cidades da Europa. Essa é uma tendência urbanística mundial, a busca de alternativas ao transporte motorizado nos meios urbanos de grande circulação e outros também. E faz espécie que no Brasil haja tanta gente ou tanto lobby que procure atrapalhar o estabelecimento de ciclovias, faixas exclusivas para ônibus, ruas destinadas exclusivamente para pedestres ou a utilização de determinadas áreas para o lazer. Quanto às ciclovias, por exemplo, Berlim é um grande exemplo. O Senado de Berlim, que é o conselho de secretários municipais mais o prefeito, tem uma estatística sobre esse tema, dizendo que na cidade mil quilômetros de pistas para ciclistas são reservadas, sendo que 662 quilômetros são pistas construídas exclusivamente para ciclistas. E 174 quilômetros são faixas demarcadas em ruas, avenidas e também nas calçadas compartilhadas com os pedestres. Além disto, há uma ciclovia de 630 quilômetros que liga Berlim, a capital da Alemanha, a Copenhague, a capital da Dinamarca. E também, segundo dados do Senado, de 14 a 15% da população de 3,5 milhões de habitantes da cidade utiliza a bicicleta como meio preferencial de transporte, assim para o trabalho, para a escola, para a universidade ou para realizar outras atividades cotidianas durante a semana. Essa proporção sobe se nós somarmos aqueles que usam somente a bicicleta para o lazer, né? E também se descontarmos, por exemplo, crianças com menos de 10 anos de idade que não saem de bicicleta, assim, na sua vida cotidiana, desacompanhadas e andam preferencialmente em áreas reservadas para esse fim, para o lazer. Também é necessário registrar que existem áreas que são consideradas preferenciais para pedestres e para ciclistas. E nestas áreas, mesmo nas ruas onde o tráfego de veículos motorizados é autorizado, a velocidade máxima não passa de 30 km por hora, como, aliás, na maioria das capitais europeias, das cidades da Europa. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.